Eu me lembro aqui de um poeta latino que dizia o seguinte, ele dizia quando os nossos dias são ensolarados nós contamos muitos amigos mas quando pra nós chove nós ficamos sozinhos. Eu acho que nós estamos aqui hoje provando o contrário disso. Quando eu olho pra essa plateia enorme e vejo todos esses amigos eu quero dizer exatamente o contrário do que dizia o poeta latino. Eu quero dizer que nos tempos difíceis é que nós sabemos quem são os nossos amigos. E nós que estamos aqui, nós as associações nós os representantes dos técnicos dos alunos e dos professores nós somos os amigos da universidade. Nós vamos opor a truculência, a inteligência. Nós vamos opor a insanidade a persistência e o método. E nós vamos daqui pra frente responder a todas as ações desse governo que vem contra nós de uma forma extremamente agressiva. Vocês devem ter lido e devem estar tão indignados quanto eu estou aqui em cima aquele decreto que acabou de ser lançado. Vocês devem ter percebido o perigo ditatorial o escândalo que é esse decreto que foi lançado. Esse decreto por meio do qual forças estranhas à nossa democracia, forças estranhas ao nosso modo de vida querem interferir no funcionamento interno da universidade. Se algum de vocês ficar preocupado com isso, eu quero lembrar vocês do seguinte. Eu estou aqui há 25 anos. Eu já vi várias crises. Eu já vi várias tentativas de passar por cima de nós. e, em todas elas, o final foi sempre o fracasso. Nós estamos aqui até hoje e nós vamos continuar aqui. Contem com a nossa amizade. Contem com a nossa luta, porque nós vamos incansavelmente responder a todas as provocações que esse povo faz contra nós. Nós vamos mostrar para eles o que é democracia, nós vamos mostrar para eles o que é método, nós vamos mostrar para eles o que é persistência e o que é inteligência. E é isso que é a nossa função como associação. Muito obrigado. Obrigado.